Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida as nossas energias renovar. Na noite apavorosa a escuridão, com vossa claridade iluminar. Oh, Pai, presta e ouvindo as nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória. Convosco e o Espírito de amor. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive a sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio dia Podem cair muitos milhares ao teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio E no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nem o mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos Para em todos os caminhos Para em todos os caminhos te guardarem Há verão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Passarás por cobras e serpentes Pisarás por cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou Porque a mim se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo pois meu nome ele conhece Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Amém 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 Guardai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Visitai, Senhor, esta casa, e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exaltada, da luz do mundo exaurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria.